Feliz com o resultado, o governador reeleito Paulo Câmara agradeceu a votação e confirmou propostas que fez na campanha eleitoral. O governador reeleito por Pernambuco, Paulo Câmara, começou o dia recebendo a imprensa no apartamento onde mora na Madalena. Além das várias entrevistas marcadas para o dia, ele tinha compromissos internos agendados no Palácio do Governo, além de uma viagem à noite para Brasília, onde se reúne amanhã com a cúpula nacional do PSB. Paulo Câmara agradeceu os mais de 1 milhão 918 mil votos dos pernambucanos, que lhe deram a vitória no primeiro turno. Mais de 50% dos votos usados é uma honra no primeiro turno a gente receber, mas agora é olhar para frente. Seja fazendo obras, que a gente precisa fazer as obras que essa crise não deixou a gente fazer. Vamos continuar contratando policiais militares, policiais civis. É fundamental porque a gente tem enfrentamentos necessários a serem feitos, que são a raiz e a causa do aumento da violência. São nove delegacias só para combate ao tráfico de drogas. Paulo Câmara assumiu o compromisso de priorizar as obras inacabadas. Primeiro a gente vai concluir obras que são importantes, são UPAs e especialidades de escada de Palmares, de Goiana. Vamos fazer o Hospital Geral do Sertão, o Hospital Geral em Serra Talhada, que já está em construção. Vamos concluir a obra do Hospital da Mulher de Caruaru. Fizemos e sabemos que precisamos fazer mais, mas não deixamos de fazer. Tanto é que contratamos cerca de 6 mil funcionários na saúde que melhoraram o atendimento, mesmo sabendo que precisa melhorar muito mais. Uma das prioridades do novo mandato será o de geração de emprego e renda. Continuar a atrair indústrias, como nós fizemos mesmo com a crise, 113 indústrias vieram. As indústrias que aqui se instalam, elas ampliam os seus investimentos, como nós estamos vendo na JIP, que está investindo 7 bi em meio. Num palanque diversificado, como foi o da coligação Frente Popular de Pernambuco, que reuniu 13 partidos políticos, o governador falou sobre como vai acomodar os aliados no novo governo. As pessoas que vão nos ajudar nos próximos 4 anos têm que estar cientes disso, que temos compromissos com a população de Pernambuco. A população de Pernambuco vai ter o que precisa ser feito para melhorar a sua vida e os aliados vão fazer e vão me ajudar a governar Pernambuco nos próximos 4 anos, olhando principalmente o povo mais pobre, olhando o desenvolvimento das cidades. Paulo Câmara finalizou falando sobre o cenário nacional, em que vai continuar apoiando a eleição de Fernando Haddad, do PT. Não, temos agora o segundo turno, o meu partido amanhã vai ter uma reunião, mas nós aqui já decidimos que vamos apoiar a Fernando Haddad. O povo de Pernambuco já deu claramente uma demonstração de que quer o Fernando Haddad como presidente, tanto é que ele foi o mais votado aqui em Pernambuco no primeiro turno. Então é continuar, continuar a mostrar para o povo pernambucano que o Fernando Haddad tem condições de fazer aqui em Pernambuco parcerias importantes, como o Lula fez. Obrigado. Obrigado.